Fala aí pessoal, Renan aqui. Hoje vou trazer um tutorial rápido aqui pra vocês de como encher o seu lago ou piscina no Minecraft. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Primeiramente, vocês vão mostrar aqui pra vocês o que eu fiz, como exemplo. Não é muito grande o tipo de lago ou piscina que eu fiz aqui. Tem quatro blocos de profundidade aqui. E eu fiz os outros dois aqui pra demonstrar pra vocês a maneira certa e a maneira errada de fazer. Então, o que muita gente faz é o seguinte. Faz o formato aqui, a profundidade da sua piscina ou do seu lago. E pega o balde de água e começa a encher aqui. Vou fazer aqui pra vocês verem. Coloca aqui a água nos cantos aqui, certo? Até aí tudo bem, tá enchendo, a água tá descendo até lá embaixo, beleza. Só que, na hora que o cara termina de colocar aqui a água, ele vê que ficou um buraco ali no meio. E esse buraco aqui não vai ter como encher de água. Então, qual é a forma correta de se fazer isso? Você vai primeiro fazer a profundidade e a largura, o formato que você quiser. E, na hora de encher com água, você vai fazer o seguinte. Você vai contar um bloco. No segundo bloco aqui, você vai encher de terra, certo? Coloca a terra. Depois que você terminou de encher de terra aqui, deixa eu terminar de pôr essas terras aqui, você vai fazer o que? Você vai pegar o balde de água. Vou pegar aqui. E vai encher isso aqui. Pode ser de qualquer forma. Pode ser aleatório aqui. Pode colocar em qualquer lugar. Contanto que a água não fique com nenhum tipo de corrente, né? Não fique com corrente, fique água parada aqui. Aí, depois de terminar de encher aqui, você vai só fazer uma coisa. Quebrar esse bloco que você colocou aqui. E, automaticamente, o que tá embaixo ali vai encher de água. Então, terminar de quebrar aqui. Prontinho. Tá pronto o seu lago ou sua piscina no Minecraft. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei aí. Avaliem o vídeo. Adiciona o nosso favorito, se eu te ajudei com o vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Tchau. Prontinho.